Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês aqui, que eu tinha postado um vídeo no YouTube Muitas pessoas estavam me perguntando sobre esse bagageiro esportivo aqui Uns falavam que não compensava porque era muito caro, outros falavam que ele faz muito barulho Cada um foi dando a sua opinião né, resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar alguma coisa Eu estou aqui com uma carga em cima dele, vou abrir aqui para vocês verem Está mais ou menos com uns 40kg mais ou menos Isso aqui é praticamente um andame de madeira Digamos assim, na verdade é uma bancada de ferramenta, mas é tipo como se fosse um andame E assim pessoal, como vocês podem ver É um equipamento, uma ferramenta de trabalho bem útil Porque assim, o meu carro está no meio, ele não está assim só para trabalhar, entendeu? E também ele está sendo usado para trabalhar e para passear ao mesmo tempo Então assim, vocês podem ver que por exemplo assim Ele está sendo usado para trabalhar ao mesmo tempo e eu não tiro ele Então fica assim, ele usa ele para trabalhar e para passear com o carro ao mesmo tempo Então assim, no que ele é proposto ele funciona bem, vocês podem ver Aqui em cima poderia estar umas 6 escadas, 5 escadas que daria o mesmo peso Esse bagageiro ele é projetado para 45kg, mas acredito que dá muito mais do que 45kg Bom, vocês podem ver que aqui embaixo dele ele tem uma... não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês Mas acho que aqui de trás dá para mostrar melhor, está vendo? Bem aqui no meio, ele tem tipo uma curva para cima, está vendo? E você evita que mesmo se ele amassar, você consegue ver antes dele pegar no capô, no teto, está vendo? Bem aqui mais ou menos, está o adesivo ali, está vendo? E é isso aí pessoal, minha opinião desse bagageiro é o seguinte Ele funciona, ele cumpre o que ele promete, entendeu? Ele cumpre o que ele promete Porém é o seguinte, se você vai colocar peso em cima do seu carro mesmo Pôr madeira, escada, sei lá o que você vai colocar O certo mesmo se você vai usar o seu tal só para trabalhar O ideal mesmo é você então colocar aquele bagageiro de ferro, né? Porque aqui tem uns modelos que eu já vi Os caras pegam aqui, eles furam o teto, entendeu? Eles põem um reforço, certo? Eles põem um reforço aqui, tem uns que furam no meio também aqui Você entendeu? Só que o negócio é o seguinte É se você for, a intenção que você for fazer É o ideal você tiver um carro meio zoado Porque é teto nenhum foi feito para carregar tanto peso, entendeu? Porque o tempo você vai amassar seu carro, né? Mas se for um carro só para trabalhar, não tem problema Como é o carro que é um carro, é um Fox, está vendo? Deixa eu mostrar para vocês, está vendo? É um Fox Então, assim, eu não queria colocar aquele bagageiro de ferro, né? Que é muito feio, né? Porém, cada um é cada um, né? Aí, está vendo aqui de frente, ó? Ó, uma madeira bem grossa, está vendo? Aqui também é um caibro, deixa eu mostrar para vocês aqui em cima, está vendo? Ó, está vendo? É um caibro E aqui, está com essa fita aqui, que eu vou apertar ela mais um pouco Está vendo? Ainda está com a fita, ainda dá para fazer uns bem bolados, está vendo? Aqui, essa fita, eu travei ela aqui, ó Está vendo? Eu travei com o gancho aqui, de uma volta Outro gancho veio aqui também Você entendeu? Deixa eu dar uma virada aqui para vocês verem aqui, ó Ó, está vendo? Como é que eu fiz, ó E assim, pessoal Espero ter tirado alguma dúvida de vocês aí Beleza? Mas é aquilo que eu falei, assim Eu não tenho uma opinião Mas se você quer usar seu carro para trabalhar ou para passear Eu sugiro esse Agora, se você só vai usar para trabalhar mesmo Pegar peso mesmo Eu sugiro vocês colocar aquele de ferro e reforçar, né? Esse daqui, como seria utilizado esse bagageiro? Um exemplo Digamos que você está na Uber, transporte por aplicativo Você vai ficar naquele meio termo, né? Você vai estar usando o seu carro Ele tem que ter estética para trabalhar Ao mesmo tempo, com o bagageiro desse aqui Dá para você usar, colocar alguma coisa em cima, entendeu? Igual eu estou fazendo aqui Estou trabalhando com pintura Agora, se você só vai colocar peso, peso mesmo, cara Vai por mim Coloca o de ferro mesmo Fura seu teto Fura seu teto, coloca o reforço ali Porque é igual aquele rack que o pessoal usa muito Quem trabalha com telefonia, né? Com aquelas escadas grandes De madeira pesada Aquelas outras escadonas E é assim, pessoal Espero ter ajudado vocês aí E realmente, como é um... Como ele mexe um pouco com a estrutura do carro Quando você chega a 80, 90 Você sente um... Ouve um barulho de um vento, né? Mas nada que incomode tanto, entendeu? Nada que incomode tanto Mas aí está aí, pessoal Espero ter ajudado vocês aí Já aproveitando aqui já Isso aqui é uma fita de uma tonelada, entendeu? Aqui, ó Depois eu tenho que apertar mais um pouco E é isso aí, pessoal Espero ter tido algumas dúvidas de vocês aí, beleza? Beleza?